BR-020, quilômetro 132, distrito de Barra Nova, município de Tauá, mais precisamente entre as localidades de Cachoeirinha do Pai Senhor e Bom Jesus. Uma simples placa informando ponte sobre o Riacho Castelo. Mas por que Riacho Castelo? E ali está o porquê Riacho Castelo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Raimundo, uma obra desse porte aqui. Vários profissionais tiveram que fazer isso aqui. Agora eu lhe pergunto, quem foi o engenheiro? Deus. O arquiteto? Deus. O escultor? Deus. E o trabalhador braçal? Deus. Só Deus mesmo, né? Só Deus. Unicamente Deus para fazer isso. Deus que fez um castelo lindo mesmo, moradia para os animais. Áves, répteis, animais de pequeno porte, todos se abrigam aí e moram nesse monumento. Aí é um castelo de verdade. O que Deus fez para eles. Um castelo que tecnologia nenhuma desse mundo faz com essa riqueza de detalhes possível. Só Deus. O que Deus fez para eles? O que Deus fez para eles? O que Deus fez para eles?